Viver Bem, oferecimento prontoclínica de olhos, oftalmologia como você nunca viu e aniversário nordestão, a maior festa de promoções da cidade sempre perto de você. Olá, bom dia! Hoje é sábado 15 de fevereiro de 2014. E o Viver Bem já está no ar, dando continuidade aos especiais sobre o Conexão Viver Bem. Hoje eu convido você para rever uma edição toda especial que nós temos muito orgulho de participar. Vamos rever o programa especial sobre o Circuito Qualidade de Vida Nordestão. E lá realizamos uma verdadeira maratona de exercícios no Conexão Viver Bem especial. Olha só como é que foi! E a corrida do Nordestão atraiu cerca de 2 mil corredores. O evento se superou as expectativas e claro que o Viver Bem vai conferir toda essa movimentação, né? Desde a saída, a movimentação das equipes e o resultado dessa prova, que já virou tradição aqui na nossa cidade. Com vocês, Corrida do Nordestão. A corrida do Nordestão já virou tradição e pelo terceiro ano seguido, atraiu corredores, amadores e profissionais. E a tenda da Aerodim sempre, assim, bem movimentada e com um grande número de atletas. Viver e você, que sempre incentiva, né? Um nome, assim, bem referente nessa questão do incentivo à prática de exercícios. Como é que você vê essa iniciativa do Nordestão, né? Pela terceira vez, realizando aqui o circuito Qualidade de Vida. Eu acho super interessante. Deviam mais empresas fazer esse evento, que era pra agregar, né? Aqui em Natal, mais corridas. Porque, pela nossa história, né? A cidade mais sedentária. Eu não acho justo. Porque eu sou uma que tô sempre correndo, levando meu pessoal pra correr. Incentivando. E aí tem essa imagem lá fora, que são os sedentários. E a expectativa é que, pra começar a corrida, o pessoal já começa a se concentrar nas tendas da equipe. A Natal Runner, mais uma vez, participando aqui, né? Falta do circuito Qualidade de Vida Nordestão. Isso, com certeza. Sempre prestigiando esse evento, que é o terceiro já. E a gente teve em todos. Então, é legal ter isso na cidade. É legal ter isso pra população. Uma oportunidade da pessoa se sociabilizarem, se reunirem. De uma maneira saudável. Pra praticar esporte. Bruno, primeira vez que tá participando aqui da Corrida Nordestão? Não, não. É o segundo ano que eu tô vindo pra Corrida Nordestão, com o pessoal da equipe. O que é que você acha, né? De todo evento que o Nordestão organiza. Com a corrida e também com várias outras modalidades pra colocar as pessoas pra se movimentarem. Sempre é válido esse tipo de iniciativa, né? Pra as empresas até interagir com o público e proporcionar a oportunidade das pessoas terem uma melhor qualidade de vida. E na Corrida de hoje, vai em quantos quilômetros? Vou correr 10. Vou tentar os 10 hoje. Então, boa sorte. Obrigado. E a Gigi, que tá treinando pra maratona, sua primeira maratona, também tá aqui marcando presença no evento do Nordestão. Gigi, qual a importância, na sua opinião, de um evento como esse? Ah, a Corrida do Nordestão já virou tradição. E é o terceiro ano que eu participo, o nosso grupo, o AIA. E pra prestigiar a prova, eu dividi a minha rodagem. Que de repente eu teria que estar fazendo 30, eu fiz 10. Sexta-feira eu tô fazendo 10 hoje e amanhã eu tô fazendo mais 10. Tudo isso pra gente tá participando, prestigiando o evento. Afrônio, você também participa de maratonas. O que é que você acha dessa iniciativa do Nordestão, né? Tá aqui marcando presença mais uma vez nesse evento. Eu acredito que todas as empresas, né? Que quem quer que os colaboradores cuidem da saúde, é um bom exemplo dar uma... Assim, fazer uma participação de não só a sociedade, mas também os colaboradores. Participar de uma corrida de rua. E a equipe da Miranda tá aqui? Não, com certeza. Aqui nós teremos pelo menos 50 colaboradores da Miranda, né? Correndo e sempre em todas as corridas a gente coloca uma boa equipe. E estimula dentro da empresa, né? Essa participação nas corridas de rua daqui do Rio Grande do Nord. E isso termina refletindo também na produtividade, né? Da empresa, que funcionários que tem uma saúde boa, correm, tem mais disposição pra trabalhar. Isso é muito bom pra saúde, melhora o bom humor, né? E reduz até os atestados médicos dentro da empresa, né? Antes da largada, o aquecimento com a equipe de professores do SESC. Pontualmente às 4 horas da tarde, o diretor do Nordestão, Manoel Telvino, deu a largada. E os 2 mil atletas, que se inscreveram para as provas de 5 e 10 quilômetros, seguiram para o percurso pelo campus da UFRN. E menos de 15 minutos depois, o primeiro colocado dos 5 quilômetros, Anderson de Araújo, cruzou a linha de chegada. Entre as mulheres, Sandra da Silva foi a vencedora. Aos 43 anos, ela tem uma história de superação e mudança de vida com a corrida. Quem tá em casa, nunca é tarde pra emagrecer, é só querer. Querer é poder, você botar na mente e dizer, eu vou, eu consigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha 80 quilos, hoje eu tô com 50 quilos. Corro há 4 anos, tenho bastante vitória. Se não é no primeiro, é no segundo, é no terceiro, mas sempre tô no pódio. E assim, eu me orgulho, porque eu tenho 43 anos, eu não tenho 15 anos. Mas pra mim, é qualidade de vida. E quem tá em casa, não fica não, vem comigo, vem correr, vem participar, que é tão divertido. Não precisa só ganhar, participar você já é um vencedor. Por falar em mudança de vida através da corrida, e exemplos como o da Sandra por aqui, não faltaram. Eu aos 50 anos comecei, fazia esse trajeto aqui em duas horas, hoje fiz em 30 minutos. Então pra mim é uma conquista. Eu tinha 110 quilos, e hoje eu tô com 61 quilos, e tô lutando contra o peso, contra a balança. Eu tinha vários problemas de saúde, resolvi dar a volta por cima. E hoje eu corri, essa medalha aqui, ó, é muito suor, contra a obesidade, contra problemas de saúde. Isso aqui pra mim, é a maior vitória que eu tive na minha vida. Chegando agora, completando seus 5 quilômetros, Daniel Cabral, diretor de jornalismo da TV Ponta Negra, que mudou a vida, né Daniel? Agora, depois começou a correr. Mudei porque eu deixei pra trás 26 quilos em dois anos de corrida. Ainda tem muito pra perder, mas mudei porque muda tudo. A gente, saúde, exposição, é impressionante. Eu sempre ouvi falar nisso, e há dois anos eu experimento a maravilha que é a corrida. O que é que você achou dessa corrida do Nordestão, né? Que a gente que corre sempre fica ansioso pra saber quando é que vai ser a próxima corrida. E essa do Nordestão já virou uma tradição, terceiro ano aqui, sucesso na UFRN. Já sim, é uma corrida que já virou tradição, como você colocou, muito bem organizada. O Nordestão tá de parabéns. Nos 10 quilômetros, Daniel Alves, da equipe do Cruzeiro, foi o vencedor, com tempo de 30 minutos e 30 segundos. Ótima prova essa aqui. Queria agradecer e dar parabéns a essa prova, né? Que eles fazem um evento ótimo, como essas tendas que tem por aí, várias coisas oferecendo a pessoa. E vamos participar para as próximas e que estejam mais próximas dessas. Seria bom que outras empresas também se preocupassem com a qualidade de vida da gente. E comemorar, sim, né? Junto com seus clientes, amigos, uma festa só. E para terminar a festa dos corredores, a premiação. O Nordestão premiou os vencedores nas categorias masculino e feminino dos 5 e 10 quilômetros. Os colaboradores da empresa, que chegaram na frente, também foram premiados. E no meio de toda essa festa, claro que o Conexão Viver Bem não podia ficar de fora. Esse foi o terceiro ano consecutivo que participamos da programação do Circuito Qualidade de Vida Nordestão. Confira agora como foram as aulas do sábado à tarde. A programação do Conexão começou no início da tarde. Aos poucos, os participantes foram chegando para uma maratona de exercícios. E eu estou aqui com a Amanda e com a Seissa. As duas, gente, elas foram vencedoras de uma promoção no Instagram, no Dia do Amigo. E estão aqui desafiadas para treinar, para participar da meia maratona de Natal. Já estão treinando, né, Amanda? Já estamos treinando, estamos gostando muito. A gente vai no mínimo três vezes por semana. E aí, Seissa, a Amanda já corria um pouco, mas você começou do zero. Como é que está sendo a sua evolução? Minha evolução está sendo muito boa. Já consegui perder três quilos. Para muita gente não é muito, mas para mim já é muita coisa. E a desventura, eu melhorei no alongamento, melhorei na corrida. Estão dispostas aqui no Conexão Viver Bem também para trabalhar, né? Mais um treino para essa maratona. Com certeza. Aqui todo ano eu venho, não perco. É muito bom evento. E você, Seissa? Primeira vez aqui? Primeiro ano que eu estou vindo e já estou adorando. A primeira aula já começou com a energia lá em cima. Os professores do Jump Show não deixaram ninguém parado. E a primeira aula do Conexão Viver Bem aqui do Circuito Qualidade de Vida Nordestão foi comandada por esses três aqui. O Bruno, a Luciene e a Caliane, da Summer Feed, que faz parte da rede Ui Academia. Bruno, mais uma vez, mais um evento de sucesso, né? E uma aula que botou todo mundo aí para soar a camisa. É, é um prazer e é maravilhoso dar uma aula sempre nos eventos que o Viver Bem organiza, porque é de uma qualidade assim, reconhecida pelo Rio Grande do Norte todo, assim, o público comparece. Então a gente tem uma estrutura toda montada agora com quatro unidades, então os professores vêm aqui com a empolgação para poder dar o melhor possível para esse público aqui maravilhoso. Tem muita gente que faz aula pela primeira vez, mas mesmo assim as pessoas se empenharam. A gente viu aí essa turma da Marinha, né? Alguns com cara de que nunca tinham feito aula de Jump. Isso. Eles ficaram meio acanhados no início, mas como tinha uma mulher lá no comando, eles não iam deixar barato, né? Então tiveram que fazer. Não teve jeito. Caliane, e aí? E para quem está em casa, para quem ainda não está se movimentando, fala um pouquinho dos benefícios de uma aula como essa que vocês deram aqui de Jump. A gente promove um gasto calórico imenso, um condicionamento cardiorrespiratório ótimo. Fora que a diversão é do começo ao final, todas as cidades podem vir participar. Qualquer uma da nossa academia, da nossa rede, você vai achar essa aula. Muito boa. Em seguida, o professor Luciano Sanches, da Academia Novo Estilo, comandou uma aula super puxada. Fora que nós trabalhamos é o trabalho de artes marciais, uma junção de Taekwondo, Karatê, Boxe, Muay Thai, e todo o trabalho aeróbico, os deslocamentos, né? E a velocidade que a gente trabalha os movimentos. Isso faz proporcionar o trabalho cardiovascular e também a queima calórica. E para encerrar o dia, um mix com a turma do estúdio BodyFit, uma aula de Body Combat e Shiban. Abre! Moçada, isso chama Shiban! Abre e fecha! Queima muita caloria, uma dessas aulas aí que vocês trouxeram, Lucas? Com certeza, elas queimam em média 600 calorias por aula. Combat queima em média 700 calorias, seguramente, 500 a 700 calorias, e o Shiban em média 600 calorias por aula. Eliezer, agora além dessas duas modalidades, no estúdio BodyFit tem outras modalidades, né? Fala um pouquinho desse mix de modalidades que vocês oferecem lá na academia. Além então do Shiban que a gente acabou de apresentar aí, o Body Combat, a gente trabalha também com outras modalidades, né? A gente trabalha com o Body Pump, que é uma aula que trabalha com barras e anilhas, é uma proposta de fortalecimento muscular. A gente tem o Body Attack, que é uma aula de ginástica aeróbica, bem intensa, muito divertida, muito bacana. O Body Step, que é uma aula parecida com o Step tradicional. O Power Jump, que também é em cima de um mini trampolim de uma cama elástica. E é isso, né, irmão? E agora a gente tá com um serviço novo de musculação lá na academia também. Quem quiser conhecer, tá convidado pra conhecer o nosso trabalho aí. Acelera! O de baixo! A gente tem um nível de sedentarismo muito grande ainda em Natal, no Rio Grande do Norte. E quanto o máximo que a gente puder fazer pra proporcionar um horário ou um evento que leve a atividade física pra que a galera tome gosto, pra que as pessoas consigam entender a importância da atividade física como uma prevenção de possíveis doenças e consigam aderir isso à rotina da vida delas. É muito importante. Pra nós, como educadores físicos, é muito bom ver muita gente aqui, é muito bom ver que todo mundo vem pra corrida, que vira uma festa, que a galera se reúne pra brincar também. E aí, tá gostando? Então não sai daí. A gente vai pra um rápido intervalo, mas já já tem mais Viver Bem especial no Circuito Qualidade de Vida Nordestão pra você. Eu volto já. Ver bem ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Órbios. Oftalmologia como você nunca viu. Você sabia que a cada duas horas uma média de dois veículos são roubados aqui na tal? Você não quer ser a próxima vítima? Proteja seu patrimônio com a Satélite K, uma empresa especializada em rastreamento que atua em todo o país. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra mesmo! Esse o Papinha garante. Monitoramento 24 horas. Nossa empresa conta com apoio tático. Eu garanto a recuperação com agilidade e segurança. Ligue agora! E que tal agora dar um passeio pela Arena do Circuito Qualidade de Vida Nordestão? São vários serviços oferecidos para promover a saúde e a qualidade de vida dos participantes. Depois das provas, os participantes do Circuito Qualidade de Vida Nordestão aproveitaram os serviços na Arena do evento. Nos dois dias, cerca de 15 mil pessoas circularam por aqui. Nos estandes dos patrocinadores, muitos brindes e brincadeiras. O evento está muito perfeito, muito completo, muito bem elaborado. Academicamente falando, muito bem completo e complexo. Ou seja, o evento não pensou só na parte física, como pensou na química, resultando na biológica. Está muito bom! Eu, pelo menos, sou um pouco sedentária e isso me estimula mais a fazer exercícios para a minha saúde. O SENAC cuidou da beleza e do bem-estar dos participantes, oferecendo massagens, cortes de cabelo, design de sobrancelhas e muito mais. Todos os serviços oferecidos gratuitamente. No estande do SESC, as aulas de dança e aeróbica não deixaram ninguém parar. E a criançada, claro, também não ficou de fora do Circuito Qualidade de Vida Nordestão. Esse ano, o espaço infantil foi ampliado e a diversão dos pequenos garantida. Um espaço só para eles. A criançada tem vez no Circuito Qualidade de Vida Nordestão. Esse ano, a área e os serviços foram ampliados. E, pelo visto, agradou os pequenos. Está muito legal, porque nós podemos brincar. Por enquanto, nós podemos dançar, fazer massagem e etc. Está se divertindo muito hoje? Estou. O que você mais gostou daqui do espaço infantil? Do pular pula e da escalada. Foi a primeira vez que eu venho e já gostei. O que você fez hoje? Hoje eu brinquei muito aqui no espaço infantil. E me empinquei aqui na cara. Os pais também aprovaram a iniciativa. Eu tenho duas crianças. E, ao longo do ano, eles ficavam esperando esse momento. Que já é a terceira vez que a gente participa. A gente fica tranquilo, fica com a pulseira, é tudo monitorado. Isso é o mais importante, que a gente fica mais despreocupado lá fora. Adorei a ideia deles. Espero que tenha mais e mais anos por aí. Brinquedos, arte, apresentações de palhaços e muito mais. A diversão foi garantida. E teve até gente grande que não resistiu. Olha aí, seu Manuel Telvino, diretor do Nordestão. O auge dos seus 71 anos, voltando a ser criança no paredão da escalada. E aí, tá gostando? Então não sai daí. Eu vou para um rápido intervalo. Já, já, o Viver Bem está de volta. Viver Bem ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. Você sabia que a cada duas horas, uma média de dois veículos são roubados aqui na tal? Você não quer ser a próxima vítima? Proteja seu patrimônio com a Satélite K, uma empresa especializada em rastreamento que atua em todo o país. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra mesmo! Esse o Papinha garante. Monitoramento 24 horas. Nossa empresa conta com apoio tático. Eu garanto a recuperação com agilidade e segurança. Ligue agora! Já pensou em receber todas as edições da Viver Bem revista aí na sua casa? É muito simples. Acesse o guiaviverbem.com.br e se torne nosso assinante. Beleza? Alimentação saudável, fitness, comportamento, infância, saúde, meio ambiente, maturidade, equilíbrio e entrevistas especiais. Tudo o que você precisa para aprender a viver bem. Acesse www.guiaviverbem.com.br E nesse terceiro bloco do Viver Bem vamos conferir como foi a programação do domingo do Circuito Qualidade de Vida Nordestão. A caminhada começou às 7 horas da manhã e atraiu muitos participantes. A preguiça do domingo pela manhã passou bem longe de quem participou da caminhada e do passeio ciclístico do Circuito Qualidade de Vida Nordestão. Acordar cedo, inclusive no fim de semana, para eles é sinal de saúde e motivo de satisfação. Caminho de manhã, caminho à noite, a hora que está boa, até com chuva, é o caminho, sabe? Que é excelente. Eu chamo as pessoas para também participar, que você vai ter uma qualidade de vida, vai dormir bem, entendeu? Conhece outras pessoas também, é maravilhoso. Eu acho muito importante essa iniciativa do Nordestão, aproveitar a oportunidade para parabenizar a diretoria do mercado. Porque incentiva aquela pessoa que, no meu caso, está parada, que não pratica continuamente uma atividade física, que é importante para a saúde, para você queimar calorias. O aposentado Fernando Andrade, de 70 anos, encara a atividade física como uma nova oportunidade de vida. Depois de sobreviver a um aneurisma, com 39 anos de idade, nunca mais foi sedentário. Desceu dos 120 para os 70 quilos na balança e hoje tem uma vida bem diferente. Faço atividade na academia e na rua também. E hoje como é a vida do senhor? 100%. Espetacular. Pessoas de todas as idades se reuniram para caminhar por cerca de 5 quilômetros na área organizada no campus da UFRN. Homens e mulheres que buscam mais qualidade de vida, assim como propõe o evento do Nordestão. Quanto mais iniciativa aqui na cidade, melhor para a gente conseguir desenvolver essa qualidade de vida que todo mundo almeja. Eu já pratiquei, mas hoje estou, virei sedentária. Então essa caminhada é boa porque ajuda você a repensar isso, né? E a voltar a fazer uma atividade física. Antes de começar a caminhada, um aquecimento bem animado com a equipe de educação física do SESC. O idealizador do evento, o diretor do Nordestão, Manuel Ateovino, fez questão de participar de tudo. Afinal, amor, saúde e longevidade são alguns de seus lemas de vida que inspiraram a realização do Circuito Qualidade de Vida Nordestão. A ideia nossa era encontrar uma forma que toda a família pudesse participar deste evento com muito entusiasmo, com muita alegria e poder reunir a família. Aqui tem muitas famílias que vêm marido, mulher e filhos participar desse momento histórico na vida das famílias pontuares. E a largada foi dada às sete horas da manhã. Duas voltas depois, os atletas do Circuito Nordestão voltaram com disposição total para aproveitar o restante das atrações do evento. O percurso é muito bom, foi ótimo. Já é o terceiro ano que eu participo dessa caminhada do Nordestão, o Circuito Qualidade de Vida. É muito bom, maravilhoso. Gostei. E quem nunca participou, que venha participar. É excelente. Música E depois da caminhada, o passeio ciclístico, que atraiu famílias inteiras, todos em busca de saúde e qualidade de vida. O passeio ciclístico começou às nove horas da manhã, com participantes dos oito aos oitenta anos de idade. Eu pedalo mais ou menos uns cinco quilômetros por dia. Você acha que hoje você vai conseguir completar o percurso? Se Deus quiser. Isso é uma iniciativa muito legal, porque estimula muito a atividade física, e sem contar que é menos poluição na rua do carro. Olha, eu me sinto bem, me sinto realizado, porque realmente o meu corpo é um desgaste físico, mas é uma compensação que eu estou lutando com qualidade de vida. Houve também quem aprendeu ainda mais desde cedo, que praticaram atividade física, é um hábito saudável e divertido. Como o pequeno Tiago Filho, de um ano e três meses, que participou do passeio em um espaço VIP, sua cadeirinha na bike do seu pai. Hoje em dia, é tablet, nem videogame mais, são jogos já online. Aí, fazendo uma atividade dessa aqui com ele, desde pequenininho, acho que vai fazer com que ele crie uma rotina de esporte, de praticar esportes. Quem precisou dar uma ajeitadinha na bike antes de partir para as pedaladas, pôde contar com a manutenção da Best Bike, que deu algumas dicas de como manter a bicicleta para garantir a sua segurança. Fazer a manutenção regular, de três em três meses, ou se fizer uma agressividade, tipo uma trilha, uma coisa desse tipo, fazer a manutenção em seguida para ela não ficar com defeito. Sob uma chuvinha refrescante, que não desanimou os ciclistas, nem por um momento, eles partiram para o passeio ciclístico, que percorreu o mesmo trajeto da caminhada, embalados pelo som do trio elétrico. Depois de pedalar por cinco quilômetros, a certeza de que o domingo em Natal ficou bem mais agradável, e de que a próxima edição do evento, no ano que vem, contará novamente com a presença desses atletas de uma vida melhor. Uma atividade que eu gosto muito, que não provoca estresse físico, e faz muito bem a minha saúde, até porque a gente com 39 anos, a gente já precisa buscar uma saúde melhor para envelhecer com qualidade, então o ciclismo só me traz benefícios. Foi muito bom, muito bem organizado, dá para trazer a criançada, sem perigo, com muita segurança e tranquilidade. Pois é, e no domingo foi difícil, né? Conversei as pessoas de que o circuito estava acabando, então vamos conferir como foi toda a programação do Conexão Viver Bem, que colocou muita gente mais uma vez para se movimentar. Pneus, cordas, caixotes e coco. Esses foram alguns dos instrumentos utilizados na aula de crossfit. A modalidade, considerada febre em todo o mundo, não poderia ficar de fora de mais essa edição do Circuito Qualidade de Vida Nordestão. Treino forte, intenso, trabalhando todas as valências físicas, velocidade, força, equilíbrio, agilidade. E aí esse material ajuda, deixar ela mais animada, mais divertida, é uma brincadeira mesmo. E para quem está iniciando, pode fazer também crossfit? É, como qualquer outra atividade, né? Os iniciantes a gente vai adaptando o exercício, o outro, a gente vai tomando todo o cuidado, respeitando a individualidade biológica dele, normal, como qualquer modalidade. Três, quero três, moçada! Três, um, dois, três! Em seguida, mais uma aula de jump show. A tenda ficou lotada. Todos queriam pular, se divertir e, claro, queimar muitas calorias. Quero que vocês levantem o joelho direito e esquerdo, vem! Direita e esquerda. Subiu! Nosso corpo foi feito pelo movimento e para o movimento. E a gente celebrar dessa forma, com o movimento, é a melhor forma da gente atingir o objetivo e convidar as pessoas a fazer atividade física, porque afinal de contas é extremamente prazeroso. Quatro, cinco, seis... Abre e fecha, KK! Esquerda! É o segundo ano que eu venho e, assim, é muito bom mesmo. Gostei bastante. E para encerrar o evento, a tradicional aula de ritmos, com as sete entretenimento. O pessoal pulou no jump, o pessoal fez crossfit e esperou a parte mais legal, né? Que todo mundo se diverte e, por consequência, como eu sempre digo, existe aquele gasto calórico, que é a aula de ritmos, né? Onde todo mundo dança, escuta as músicas do momento, fica alegre. Trazendo hoje a sete entretenimento, que é essa galera que está dançando agora, fazendo um ótimo trabalho que envolve as atividades físicas, inclusive a dança, que é o nosso forte sempre. O pessoal realmente tem uma certa vontade de não fazer a esteira, a bicicleta, né? E acaba deixando de lado os exercícios aeróbicos, né? Exercícios que aumentam muito a sua frequência cardíaca, que ajudam bastante na redução de peso também. E acaba indo para uma atividade aeróbica, que é a dança, né? Então acaba associando a atividade de musculação com a dança, é ótimo. Ajuda muito o condicionamento cardíaco-respiratório e não esquece da musculatura, fazendo a musculação também. Estou achando muito importante, maravilhoso. O ano passado eu participei. Gostei muito, estou amando muito. Estou finalizando aqui a aula do Viver Bem. E é um evento muito bom, fantagiando, bom para a saúde e para todos os outros. E o nosso programa chegou ao fim. Você pode continuar ligadinho na gente no guiaviverbem.com.br ou também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Inclusive lá no nosso canal no YouTube, TV Viver Bem, você pode rever todas as reportagens que são exibidas aqui no programa. Aproveite bem seu final de semana e no próximo sábado, às 9 horas da manhã, eu te espero para mais um encontro aqui na TV Ponta Negra. Viver Bem, oferecimento Pronto Clínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu. E aniversário nordestão, a maior festa de promoções da cidade, sempre perto de você.